Dicas que podem salvar a sua vida. Se você estiver caindo de um lugar alto ou estiver prestes a bater em algo com muita força, você deve tentar deixar o seu corpo completamente relaxado. Isso porque fazer isso vai reduzir a quantidade de força aplicada no seu corpo, podendo salvar a sua vida. E você já pensou em fazer uma renda extra, sabe? Ganhar aquele dinheirinho a mais no final do mês? Pois então eu te apresento a Cebet. Essa plataforma aqui é incrível de aposta e como você tá vendo, eu já apostei 15 reais aqui no verdinho. Vamos ver o que vai cair, o que vai cair... Caiu no verde, já ganhamos mais 30 reais. Então é basicamente isso, se você quer ganhar dinheiro, corre pra Cebet. Próximo, sempre limpe a tampa da latinha de bebida que você toma. Isso porque elas normalmente ficam armazenadas em galpões por muito tempo, onde passam ratos e insetos por cima das latinhas que você põe a sua boca. E por último, se algum dia alguém te oferecer um fígado de urso polar pra comer, não aceite. Isso porque ele possui muita vitamina A e pode matar mais de 59 seres humanos.